Fala aí, guys! Tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans. Pra quem tá achando que eu deixei de gravar vídeos aí, que eu abandonei o canal, eu não abandonei o canal, galera. Eu tirei esse tempo pra eu ficar só jogando de boa. Joguei muito Playstation, joguei muito Final Fantasy e consegui chegar no Endgame. E vou trazer esse conteúdo maneiro aqui pra vocês, tá? Pra quem tá chegando pela primeira vez no canal aí, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Se puder se inscrever, já deixar o like no vídeo, já fortalece, já dá aquela esperança de que a gente vai chegar lá algum dia. Eu preciso muito da ajuda de vocês, né, manos? Eu sei que eu decepcionei um pouco todo mundo aí por ter sumido. Eu sei que decepcionei também por eu ter parado de jogar o WoW. E antes que vocês deixem nos comentários aí, eu gostaria de falar pra vocês, sinceramente, que eu não pretendo jogar o World of Warcraft aqui no canal. Não pretendo mesmo, primeiro, porque eu não tenho mais paciência. Segundo, porque eu conheci o Final Fantasy e o Final Fantasy, na minha concepção, é infinitamente melhor que o World of Warcraft, tá? Na minha concepção, eu sei que vocês podem não concordar comigo, mas na situação que tá hoje em dia, os dois jogos, eu acredito que o Final Fantasy tá bem mais bacana. Pra mim, pro meu estilo de jogo, pro meu estilo de jogatina, tá? Esse aqui é o meu personagem. Ó, tem um raio de sol. Mesmo na qualidade baixa, né, pra gente poder gravar, você vê que ele já tá um pouco mais bonitão também, cara. Olha isso, olha essa armadura, velho. Cheguei em level 70, o bagulho tá lindo. Essa aqui é a minha galinha, a galinha do Gilgamesh, que eu consegui pegar ela. E eu vou mostrar pra vocês aqui o set que eu quero pegar, pra vocês terem uma noção rapidinho do que estamos correndo atrás no presente momento. Deixa eu ativar a interface aqui. A gente tem que juntar umas moeditas aqui, pra poder pegar essa parte de set que eu achei linda demais, velho. Linda demais, vai combinar perfeitamente com o nosso elmo, tá? E pra poder pegar essas paradas, o que a gente tem que fazer, mano? A gente tem que joinar. Deixa eu só mostrar pra vocês, aproveitando que esse vídeo aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo do level 70, tá? O tanto de coisa que eu já liberei. Eu ainda não terminei de fazer as missões principais, ainda tem o epílogo lá, porque puta que pariu, é mais um milhão de quests. Mas eu já tenho uma infinidade de conteúdos pra poder gravar, pra poder fazer com vocês. Pra quem tá começando, quiser fazer, tiver precisando de um tanque aí, chama que é nóis. O meu nome é Huli Meiji, mas eu sou um guerreiro, nada faz sentido, mas tudo bem. Temos o bagulho do Bahamut, que eu não consigo passar disso aqui, velho. Não consegui, tentei solar, não deu. Não acha PT, por ser conteúdo muito antigo. Mas, whatever, tem muita coisa pra gente fazer. E o que eu vou fazer aqui... Olha, já dá pra fazer... Não dá pra fazer, eu preciso ter 330 de item level. E meu item level, no momento, é 305. What the fuck? Aí eu vou fazer essas DGzinhas aqui, mano. Vamos fazer uma DGzinha pra vocês verem o nível que... Normal raids, cara. Será que a gente faz uma normal raid? Será que a gente... Vamos fazer uma aliança raid, então, nesse vídeo? Cara, eu acho que vai ser mais legal do que fazer uma DG, porque vai ter várias batalhas e tal. Vou tentar joinar... Deixa eu dar um withdraw aqui, pra não puxar muitas coisas. E vamos joinar uma aliança raid. Bom, que já vai dar bastante coisa pra gente poder farmar ali. Vamos ver quanto. Doze minutos. Mesmo de tank, doze minutos, eu não quero esperar. Ah, eu vou joinar um bagulho pra ser mais rápido aqui, mano. Eu não tô afim de ficar esperando, não, porque daqui a pouco eu tenho uma aulinha. Eu quero... Então, eu vou joinar uma dungeon do level... Deixa eu dar um clear aqui. Vamos joinar uma dungeon um pouquinho mais alta. Não é dungeon... Later Game. É do level 50 e tal. Mas dá pra gente ter um pouquinho mais de noção de combate. Do que a gente teve nos nossos primeiros vídeos, né? E aqui a gente já tá numa cidade, é uma das principais cidades do level máximo. É aqui... Hagar. Hagar, não sei o que. Hagar Reach. Deixa eu ver o nome dela aqui certinho pra poder falar. É... Hagar, não sei falar. Parece o dragão da Daenerys isso aqui. Reach. Que é uma das cidades que a gente pega o... Vai pegando sete equipamentos. Aí tem o Kugani aqui também, que é uma das cidades principais, né? Do... Blood... Bloodborne. Não é Bloodborne, é Storm Blood, porra. E aí, já joinou. Beleza. Bom que... Por ser rolete, por ser DG, que a galera tá farmando, tá fazendo level, é... É um pouco mais fácil de joinar. Então, não precisa ficar tanto tempo na fila igual as outras. Isso aqui facilita um pouco a gente na hora de upar. Beleza. Vamos de Lighty Party. Lighty Party, mano. Vamos... Esse vídeo aqui também vai ser um teste, né? Vamos ver como que vai ficar o FPS. Vai ficar tudo tranquilo. A gente já pega a mãe aqui. Chega na... Chega na boa. Já mandou pra galera um Hi There. Isso aqui já tá na mente de tanto fazer. Já... O esquema é ser top legal do servidor pra gente poder pegar muitos commendations, pra gente poder liberar o Chocobo Fat Family. A galera já falou, hello, hello, moto. E a gente vai que vai. Peguei eu quase que eu saí andando sem pegar o Protection. E aqui, mano... Jogar de... Jogar de Guerreiro, ele tem essa skill muito maneirona, que chama Tomahawk. Que é como se fosse um míssil, né? Mas na verdade ele taca o machadão dele. Ih, fudeu. Eu não ativei o bagulho. Meu Deus, eu não ativei o bagulho que eu tinha que ter ativado. Me protege! É porque o Guerreiro, ele tem uma instância que ele tem que ativar toda vez que começa a DG. Só que eu lembro de ativar isso. Eu não lembro. Ainda mais gravando vídeo, manos. Mas aí deu pra ativar antes que alguma coisa muito tensa acontecesse. Tá todos os bichos em mim. Tá tudo suavidade. Eu acho que eu aumentei muito o som da pancadaria. E vocês devem estar ouvindo muito alto o meu lalafel dando uns berros, né? Eu vou dar uma baixadinha no som aqui rapidinho. Esse sound effects aqui. Eu vou dar uma baixadinha. Senão vocês não vão aguentar de ver os gritos do meu lalinha, velho. É tipo... Aiá! Aiá! Se eu consigo fazer o bichão passar em cima da armadilha. Vem, passa, passa. Oi! Essa armadilha aqui, se a gente passar, a gente já toma daninho, tá? Só pra constar. Aí a gente pega e faz a trap do moleco doido. Tô empolgado porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo. E eu tô deixando os bichos ir nos DPS ali, velho. Oh, respeita a minha história aí, mano. Me respeita, abelha! Oxi! Demorou, hein? Demorou. Guerreiro, a gente não se preocupa em bater. A gente fica numa boa. Você viu que aquilo ali, aquela explosão... Explosion! Foi um fucking Black Mage que deu... Uma explosão sinistra. Mano, a magia do Black Mage... Eu tenho um Black Mage level 63. Dá pra fazer uns vídeos também mostrando pra vocês como é que é o rolê. Vamos pegar o macaquinho tacando fezes aqui. Não sei se eu posso puxar muito bicho, velho. Porque depende do dano da galera, do healer, se ele aguentar me manter vivo. Então eu prefiro ir fazendo um Small Pulse e a gente poder matar o quanto antes da galera. Ó, mas o DPS tá maneiro pra caralho. Então eu acho que eu vou sair correndo que deu um retardado aqui puxando mais, gente. Meu Lalinha tá como? Aqui tá, mano. Eu vou meter um Tomahawk nesse aqui. Aí a galera vem. Geralmente os Pulsinhos é assim mesmo. É três bichos, tá ligado? É um negócio de boa. Só que tem partes da DG que a gente pode fazer um... Um bem bolado e chamar... Everybody. Eu tô testando também jogar muito esse jogo aqui pelo controle. Pra quem não sabe, o Final Fantasy tem um suporte muito da hora pra controle. Tanto do controle pra jogar no PC. Você pode jogar com o controle do Xbox One 360. Ou você pode jogar com o controle do Playstation 4. Mê! Quase que eu fui pro saco, mano. Tá vendo o que dá se você puxar um pouquinho mais de bicho? A gente não sabe se o healer... Está atento. Eu usei meus cooldowns aqui, ó. Tem mais alguns pra usar. Mas teoricamente eu já tava... Já tava bem na fita. Puxar os Macaquitos. Eu já posso correr na direção desse Wukong aqui porque... Toma pedrada. Ele é o boss. Ele vai ficar ali na... Já foi pra lá? Não, ele só me bateu. Filha da mãe, ele só me bateu e ficou lá ainda. No Final Fantasy aqui vocês conseguem ver quando o bicho tá em você. Você olha aqui o target. Ele mostra o target do bicho. Isso aqui é bem bacana. Facilita um pouco pra gente. Ah, agora você vai pra lá, né, vagabundo? O que mais que tem que eu posso mostrar pra vocês? A questão de HUD. Você pode configurar no próprio Final. Você pode arrastar as paradas, botar onde você quiser. Por exemplo, se eu quiser esse aqui aqui, eu dou um save, dou um ask. Já era. Configurei. Não é necessário o addons pra fazer esse tipo de coisa. Se você quiser colocar pra ver o dano da galera, é só... Aí você precisa de um addon. Aí você precisa instalar. É a única coisa que não tem e que eu achei meio zoado. Que até hoje eu não consegui instalar essa porra porque eu não tenho paciência. Mas... É... Tipo, dá pra você viver sem ver o dano do pessoal, né? Dá pra você viver bem tranquilo. Na humilda. O foda é... Olha os macacotes aqui. Tipo, uma coisa que é da hora e ao mesmo tempo é ruim aqui no Final Fantasy. É que você pode joinar a DG lá do level 10, se quiser. 10 não tem, né? Lá do level 17, se quiser. Mas, é... O grande problema é que se você for level 70, tiver todas as skills. Quando você join uma DG lá do começo, você fica com as skills inabilitadas. Ou seja, ele reduz meio que o status do seu personagem pra você poder fazer aquilo lá sem dar hit kill nos mobs. É bacana pra caralho isso, tá ligado? Mas, é... Pra você fazer... Não, não... Você não acelera o... A velocidade com que você faz a dungeon. Tem uma maneira de você fazer, se você quiser, você sola qualquer dungeon. Que é você joinando unsinked, né? Que você não sincroniza o seu level. Aí dá pra solar muita coisa. É bacana pra caralho. E aí vai do que você tá precisando fazer. Se você tiver precisando fazer conquistas, esse tipo de coisa. Mas aqui... Eu estou level 70, só com muitas skills desabilitations. Porque... Eu estou... Essa aqui é um pouco mais antiga. Não sei de que level que é essa DG, não. Alguém podia ir abrindo os baús ali do lado, hein? Alguém podia abrir os baús para nós? Porque aqui a gente precisa abrir os baús. E cada baú vem um mímico. Eu vou abrir. Vai vir um mímicozinho. Mímicozinho. Agora o mímicozão. A gente precisa pegar uma chavita. Eu já vou abrir o outro ali também. Vai batendo aí, galera. Vamos abrir os minios tudo. Aí, ó. O que precisava a gente abrir era realmente esse aqui. Pra pegar o bang. Aí pegaram o item que era necessário. Ali pra frente a gente vai precisar fazer mais uma parada dessa. Às DG. O que acontece, galera? No começo elas são um pouquinho mais curtas. E conforme você vai chegando perto do level 70. Elas vão ficando bem mais compridas, cara. Você vê aqui do lado. Chega a ser bem mais comprido o tanto de objetivo. Que você tem que fazer. Número de boss. Geralmente o número de boss são 3, tá? A não ser que você faça raid. Esse tipo de coisa. Tem bastante raid. Tem umas paradas bem da hora pra gente poder fazer aqui. Estamos precisando urgentemente de friends. Pra poder jogar junto. A galera da... Da... Como é que chama? Da FC que eu tô. Pessoal da Severalia lá. São gente fina pra caralho. Mas eu ainda não consegui me enturmar muito bem com a galera. Eu não entro muito no Discord deles. Então joga eu e o Gabriel mesmo. Às vezes o Ty, que os... Às vezes a galerinha que eu conheci em live aí também. Que o pessoal é bacana pra caramba. Ajudou eu pra arregaçar nas informações a respeito do jogo. Que eu quando... Não sabia praticamente nada. Agora eu tô... Agora de... Tipo eu não sou mais um noob, noob, noob. Tá ligado? Igual os primeiros vídeos. Agora eu sei mais ou menos. Eu sei até quando chega no level 70. Mas aí eu tô liberando as coisas do level 70 agora. Pra poder fazer e trazer pra vocês. Topzera? Eu preciso que vocês... É... Deixem dúvidas aí nos comentários. Se vocês quiserem jogar. O que vocês acham dos vídeos. Preciso realmente... Dar a opinião de vocês. Preciso saber o que que... Nós vamos fazer desse canal aqui, manos. Porque eu vou continuar jogando Final Fantasy de todo jeito. Tá ligado? Eu gosto de ter um MMO ali pra eu ficar brincando. Final Fantasy é um que me pegou de jeito. E... Fora isso, eu tô jogando bastante coisa no Play 4. E o motivo real de eu estar voltando a gravar um vídeo pra vocês. É que... Além de eu sentir falta, né? Eu tava olhando placas de captura hoje, manos. E eu falei... Caralho, velho. Um dos meus... As coisas que eu mais tinha vontade de fazer. Só que infelizmente eu não consigo. É gravar do Playstation 4. Eu não consigo realmente porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma placa de captura no momento, tá? A não ser que eu faça muito parcelado. Só que vai me enterrar em dívidas no momento. Mas assim que eu conseguir eu vou começar a trazer gameplays de outros tipos de jogos. Não só MMORPG. Não só jogos que rodem mais tranquilo no PC. Porque eu vou poder usar a plaquinha de captura, né? Vai ser um bagulho bem mais... Bem mais chiquetoso. E aí eu comprei o MK11. Eu queria gravar umas play de MK11 também. Não sei como é que vai ser. Eu tô... Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu gravei um vídeo de Horizon Zero Dawn. Conectei esse mesmo microfone no Playstation 4. Eu vou postar o vídeo pra vocês. Vocês vão me dizer se dá pra aguentar esse tipo de qualidade. Só pra eu ir me habituando a gravar do Play 4. E aí se for dando pra aguentar, tá ligado? A gente vai na tocada de um pouco menos de qualidade. A gente tenta fazer um vídeo bem bacana, informativo. Ou pra gente ir descontraindo. Principalmente Mortal Kombat. Acredito que vai ser um conteúdo muito louco. Tanto pra mim quanto pra vocês. Eu vou adorar jogar ele aqui. Só que a qualidade vai ser aquela coisa. 720p. E vai ser bem... Tipo, 720p. O áudio não vai estar tão discernido do jogo. Igual tá aqui. Aqui tem um bagulho que a gente pode dar a contagem regressiva também. A gente pode fazer o Red Check aqui também. Show de bola. Tank geralmente faz isso. Ontem eu tomei um pito numa party porque eu não fiz. Aí o cara ficou brabo, velho. O cara falou, oxe. Olha, ô irmão. Aqui é nóis. Sou tank também. Então, e aí voltando ao assunto do Playstation. Cara, é porque eu tô gravando. Faz tempo que eu não gravo. Então eu tô falando um milhão de coisas seguidas. Meu Deus do céu. O que que faz nessa luta? Cada boss aqui precisa ter uma mecânica de verezeada. Esse aqui ele só vai ficar parecendo da água. Então eu acho que é de boa matar a minhoca. Eu vou gravar uma trial pra vocês ainda hoje, tá? Depois da aula eu vou chegar e vou gravar uma trial do Suzano. Que é uma luta espetacular, velho. Vocês não tão ligado o quão sinistra ela é. Então eu vou trazer em vídeo. Aproveitar que tá dando certo, né? Depois de tanto tempo sem gravar, as configurações se manteram. E eu tô conseguindo fazer esse vídeo tranquilamente. Eu tava falando do Playstation 4. Meu Deus, vocês ficam me cortando? Aí eu não consigo falar. Ele vai me puxar ali no meio e eu vou tomar um daninho agora. Todo mundo. Nossa, jovem. Nossa. Boa, o Healer salvou. Aí, se vocês conseguirem aguentar a qualidade ruim do Playstation 4. Eu vou animar, eu vou acabar comprando uma placa de captura. E a gente vai fazer um bagulho high-tech, full quality. Full quality. Já vou comprar a placa de captura. Aquela uma que já mete 4K no vídeo, tá ligado? Mesmo o meu PC não rodando 4K. O Play não rodando 4K. A gente já vai gravar 4K e foda-se. Mas aí tem que ver como que vai ser a aceitação de vocês. Não adianta eu querer fazer um bagulho e não... Tá ligado? Ter 800 dislikes. 20 dislikes. E aí eu já desanimo. Final Fantasy, como eu tinha dito, eu vou continuar gravando. Porque tem muito conteúdo. Daqui a dois meses sai a nova expansão Shadowbringers. E a gente vai fazer ela desde o começo aqui no canal. Aproveitando que a gente já tá no embalo aí. Peguei o level 70. Deu um upizito. E a gente vai upar novos personagens. Vou mostrar pra vocês o Palace of the Dead. Vou mostrar pra vocês a Eureka. Enquanto ainda dá tempo, né? E a gente vai continuar fazendo umas paradas doidas. O pano relíquias. E isso aí, manotes. Tem uma formiga na minha mão, viado. Eita! Estamos acabando a DG, tá? Pra quem tá falando... Nossa, que negócio infinito, meu Deus! Não, tá... Tá acabando. Eu não vou fazer um pull. Se eu chegar ali naquela ondinha, vai vir um milhão de bichos. Então, eu vou... Eu vou segurar minha onda um pouquinho aqui. Esperar a galera matar. Porque naquela hora eu quase morri de bobeira, né? Então, não vou deixar o aipar, não. Agora já dá pra ir. Ó, o Healer já... Foi bom, mas não foi bom, né? Aqui, ó. Já vai vir o bonde. Aí ia ser, tipo... Seis bichos descendo a pancada no lalaféuzinho. Não ia aguentar. Lala ferinha. Aí é só de boa. O papel do tanque é só manter os bichos em você. Tomar um posicionamento correto. Geralmente, deixar os bichos de costa. Pra galera. Deixar que os DPS faz a parte dele. Porque se for comparar o dano do tanque pra qualquer DPS, meu amigo. Não faz nem... Não faz... Não tem nem como comparar o dano do tanque pra DPS. A gente tem que mais fazer a nossa função mesmo. Final Fantasy é um jogo focado em função. Vou tentar puxar uns três bichos aqui. E ali na frente a gente tem o último boss. Só que o último boss é chato pra caralho, velho. Aí, boa. Boa. Puxar só esses três... Ih, fudeu. Me cura, jovem. Me cura. Eu acredito. Tem hora que meu mouse some. Já veio mais um. Aí já tá no agro. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando a rotação do guerreirinho. O que você usa, o que você não usa. Se vale a pena jogar com ele. Qual que é a diferença. Não. Esse não vai ter muito sentido. Eu fazer um qualquer diferença do tanque do Final Fantasy pro do WoW. Mas é muito diferente, gente. É diferente pra caralho, velho. Tanto que as DGs, se vocês derem uma olhada, não é igual no WoW, né? Tipo, tem bicho... A cada... Você puxa 30, 40 bichos ao mesmo tempo. Aqui os bichos batem um pouco mais. E essa aqui ainda não é a DG que... O Willis se inscreveu no canal. Poxa porra! Que isso, maluco! Valeu, muito obrigado pelo follow aí. Nem estamos fazendo live, nada. A gente tá gravando um vídeo aqui. Me acabou de dar o... A mensagem de follow. Muito obrigado. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo aí. Tamo junto. Estamos voltando. Firme e forte. Eu até assustei com o barulhinho. Falei, ué, o que é isso aqui, mano? O que tá acontecendo? E, queridos, a gente perdeu um pouco de qualidade. De iluminação, porque eu perdi a minha luz de LED. Perdi algumas coisas, tá? Tô fazendo um bagulho meio improvisado. Mas eu acredito que... Ó, o cara tá assistindo a cutscene. Acredito que agora a gente vai pra frente. Conto muito com a ajuda de vocês. Quem puder... Nossa, já dá uma lambada mesmo, viado. Quem puder deixar aquele follow maroto. Quem puder... Dar um like no vídeo. Mano, vai ser... Esse é o vídeo que eu vou saber se vocês ainda estão animados ou não. Se vocês querem saber coisa de Final Fantasy. Se vocês gostariam de ver um MK. Uma estreita do MK muito louca aqui. Uns get over here. Que disposição nós tem. Ui, já vai me dar uma paulada na cabeça. Basicamente, esse chefe aqui é ficar matando os tentáculos do Kraken. Ele não é um dos mais legais. Na verdade, essa DGzinha aqui, mano. Eu tô fazendo porque eu preciso daquele... Tom Stone of Mendacity. Mendacity que chama? Eu acho que é Mendacity. Pra poder pegar o set que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Acabei de pegar o set. Aí eu vou ter que começar de novo. Farmar todos os dias essas dailies. Pra poder pegar outra parte do set. Dar um upgrade. No meu... Pra poder fazer os bagulhos mais sensacionais, né? Tentar fazer uns Sigma Escape. Uns Beta Escape. Tretascape. Eita, não era pra ter vindo pra cá. Não! Trolei. Escorreguei na mandioca ali. Nossa, aí ficou zoada essa frase. Foi sem querer. Aí o cara foi pego. Até perdi a concentração, mano. Como é que eu falo um bagulho desse? Que loucura. Ó, o rapaz vai tomar uma lambada ali. Escapou. E é basicamente essa a luta. Como eu falei, ainda hoje eu vou gravar pra vocês a luta do Susanoo. Ó o Kraken ali. O bichão tá como? Descendo a lambada. Cê é louco. Tem umas trials aqui, mano. As primeiras que eu gravei pra vocês foi o Ifrit normal, né? Eita porra. Oxe, eu tô ao vivo nessa porra? Eu não tô sabendo? What the fuck? Acho que não, né? Não, pra mim ele tá parecendo só gravação. Então, eu não tô nem sabendo o que que tá acontecendo. A galera tá me dando volta hoje aí de brigadão. Cadê o... Cadê o tentáculo? Peraí, tá faltando um tentáculo só. Aqui. Aí, garoto. Na verdade, dois, né? Tô achando que eu tô ao vivo. Ah, já até... Mano, mas é muito tempo sem gravar. Eu tô perdido nas configurações aqui, mas... Devagarzinho a gente pega o jeito mais uma vez. Ó, o cara foi pra lá. Deve ter alguma coisa pra lá, né? Para de tacar o bagulho em mim, viado. Ó, eu tô seguindo a galera, mas eu acho que eu... Aí, é só ficar parado numa base que a gente consegue. Mata logo. Dá o limite break. Aí, boa. Fechamos a DGzinha. Acho que os loots que tem aqui não são coisa boa pra nós, não. Nice guys. Vou dar um nice guys aqui pro pessoalzinho. Vamos ver o que que foi o drop. Dar um try on pra gente ver como é que fica. Oxe, o que que eu fiz aqui? É, a armadurinha é bacana, mas ela é de Lancer Dragon. Vou dar um pass aqui. Isso aqui também não vou pegar, não. Deixar abaixo. Player Commendation. Isso aqui é muito importante, galera. Não deu pra eu fazer, mas tudo bem. Isso aqui ajuda a galera a poder pegar a montaria. Tem uma montaria com 1.500 Player Commendation. E tem outra com... Ó, ganhei 2. Que isso. Respeitaram. E tem outra montaria que ela é com 3.000, que é o chocobo gordão, que é a coisa mais da hora do mundo. Acho que aqui ninguém vai estar usando eles. Tem umas montarias muito da hora nesse jogo. Olha, esse aqui é um boss, ó, véi. Eu não sei qual boss que é esse aqui, mas é daqueles Delta Sigma Escape lá. Esse aqui é um boss muito fodido, cê é louco. Beleza, queridos? Então, tamo junto. Muito obrigado mais uma vez quem assistiu esse vídeo. Tamo junto, together, misturado. É, como eu falei pra vocês aí, a minha grande vontade no momento é continuar gravando Final Fantasy pra vocês e gravar um pouco de jogos de Playstation 4. Só que no Play a gente tem alguns problemas, porque o meu Playstation 4 é o Slim e eu não tenho placa de captura. Então, eu vou tentar fazer alguns vídeos pra vocês do Play, só que no nível que eu sou capaz de fazer no momento, antes da gente poder comprar uma plaquinha, tá? Conto com a ajuda de vocês aí. Cada inscrito, cada like, cada follow, saiba que vocês estão me ajudando nesse procedimento pra trazer um conteúdo mais de qualidade aqui. Futuramente, a gente pode dar um gás bem bacana. E, é... Não desistir, né? A gente não pode desistir. É uma coisa que eu botei na minha cabeça agora, que, tipo, a gente, é... Às vezes dá uma parada e tals, mas quando a gente sabe que a gente tá aqui porque gosta de fazer esse tipo de coisa aí, porque a gente leva jeito e a gente fica... Mesmo quando a gente para, a gente fica com aquele sentimento de, nossa, velho, eu poderia tá fazendo aquilo lá, tá trocando uma ideia com a galera, poderia tá aproveitando esse momento e tô aqui parado. Isso é uma coisa muito ruim. Não quero sentir isso de novo. Quero ficar aqui com vocês gravando os vídeos. E, mesmo que vocês não gostem, tá aí pra vocês darem risada na minha cara, pelo menos. Beleza, mano? Tamo junto. Hooligans fazendo aquele abraço. É nóis, crã. Depois de muito tempo, falar isso de novo, não sai... Mano, são duas coisas que não saem da mente. Fala, galera do canal Hooligans. Tudo tranquilo? Mano, aqui que eu falo com vocês. Eu, o Hooligans. E tudo tranquilo? Mano, aquele abraço. É nóis, crã. Não sai, velho. Eu não sei por que ficou na alma isso. Vou carregar pro resto da vida. Tamo junto, guys. Fui.